Bora fazer dinheiro meus amigos e tá aqui a mensagem do próprio aplicativo, ó Bem-vindo ao aplicativo de recompensa mais fácil de 2023 Você vai entrar aqui nesse aplicativo já com bônus de 200 pontos, tá? Pra você poder fazer o saque, você pode sacar no Paypal e também via Pix Esse aplicativo aqui tem saque via Pix e você pode entrar via Gmail Entrou aqui no aplicativo, essa é a interface inicial dele Além desse app também vou mostrar outro joguinho pra você ganhar dinheiro via Pix E no Paypal que já tem comprovante de pagamento Esse aqui eu também já sei que realmente paga, tá? Então vale a pena Nós temos algumas opções aqui pra ganhar fazendo tarefas, assistindo vídeos e jogando também Aqui na tela inicial é o check-in do aplicativo Mas esse check-in é um pouco diferente Ele só vai estar disponível realmente nos primeiros 7 dias que você utiliza o app Depois disso, ó, você já não pode mais tá resgatando eles, tá? Infelizmente, geralmente, né? Se renova o check-in Esse aqui tá muito exibido e não tá liberando essas opções Clicando aqui, ó, em menu E agora pra gente ganhar os pontos é só clicar em ganhar Que aí nós vamos Que aí nós já somos direcionados pra essa parte aqui de tarefas do app Aproveitando, pessoal, se você gosta de novos aplicativos, jogos pra ganhar dinheiro Já deixa seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito E ative também o sino de notificações Aqui nessas tarefas, ó, você pode responder pesquisas Tem algumas também pra você baixar outros aplicativos, jogos como a ofertura, por exemplo A qual nos dá esses aplicativos aqui disponíveis, ó Até alguns aplicativos de renda extra Que é só você utilizar, fazer o download deles Usar por alguns minutos e pronto E aí você já ganha esses votes Que é a pontuação do app, tá? Esse raiozinho aqui é a pontuação Nessa opção aqui de tarefa, como vocês podem ver Temos várias dessas ofertas, né? Tem a Moonlink também com mais pesquisas, mais jogos Aqui em vídeos, você vai poder ganhar pontos assistindo anúncios Aqui em cima você ganha 5 pontos E aqui 3, mas não é ilimitado Tem um certo limite Porque o aplicativo não quer que a gente utilize muito aqui esse recurso de anúncio Ele prefere que a gente faça as tarefas Então ele meio que boicota aqui Pra apenas 10, 15 anúncios por dia Que a gente pode assistir Nessa outra parte de jogos Aqui nós vamos ter algumas outras opções de jogos Que aí se você fizer 150 pontos em qualquer um dos jogos acima Você vai ganhar 15 pontos automaticamente, tá? Então é só fazer a pontuação de 150 Que você recebe 15 pontos E aqui do lado temos o quiz Algumas perguntas, questionários Você ganha 10 pontos por cada quiz correto Mas a questão é que é em inglês Aí é que dificulta, né? Outro recurso que nós temos aqui pra pontuar É convidar amigos Aí você clica em menu E nós temos aqui a opção de indique e ganhe Onde você tem acesso aqui ao seu código de convite E aqui é a parte pra você entrar no aplicativo Já ganhando 50 pontos, ó Se você quiser pode colocar o código do canal Que é o que está aparecendo aí na tela E aí você já começa com 50 pontos E pra fazer o saque Clique em retirar E aqui nós temos as opções que eu mencionei pra vocês Até de alguns jogos No Pix Nós podemos sacar a partir de 10 reais Com quase 2 mil pontos Também podemos sacar 15, 25, 50, 75 Já no Paypal Valor mínimo de saque também é de 10 reais, 15 Lembrando que o Paypal é cobrado uma taxa E você não recebe o valor integral, tá? Então é melhor sacar via Pix Só saque via Paypal se você não tiver Pix Aí sim O link desse aplicativo vai ficar aqui embaixo No primeiro comentário fixado E agora, pessoal Vamos pra outro aplicativo aqui De empresa muito bacana Confiável Todos os aplicativos dessa empresa aqui Estão pagando de forma correta, tá? E temos muitas opções pra gente ganhar pontos também Você pode ganhar pontos com jogos Com aquela tarefa mais conhecida, né? De você baixar jogos, aplicativos E vai recebendo pontos por minuto Também você pode estar realizando essas tarefas Aqui, ó Com essas outras plataformas Onde também você terá a opção aqui, ó De baixar outros aplicativos Jogos E ir recebendo pontos Conforme você cumpre aqui o objetivo, né? Da tarefa Por exemplo, passar de nível Como é o caso desse joguinho aqui Então são várias dessas opções E também, pessoal Nós vamos ter aqui tarefa de pesquisa Com essas plataformas aqui também conhecidas Como a Bitlabs A CPX Research A Monlinks Que vai te dar uma pontuação muito alta Mas A melhor forma de você pontuar aqui nesse aplicativo É com outro joguinho dele Que é praticamente assistindo anúncio Que é o seguinte Você vai clicar aqui, ó Em assistir vídeo E vai clicar nessa primeira opção, ó De assistir anúncios Daí ele vai pedir pra que você baixe Esse outro aplicativo aqui Que é do mesmo desenvolvedor Você vai fazer o login Utilizando o mesmo e-mail Que você utilizou no aplicativo principal E quando você tiver mil pontos No aplicativo secundário Você vai Quer dizer, cem pontos, né No aplicativo secundário Você vai poder clicar em resgatar Pra converter aqui Em pontuação no aplicativo principal Cliquei aqui E agora eu vou começar a jogar Eu não cheguei ainda no nível No objetivo dos cem pontos Então eu clico em Start Game Aqui é um joguinho da velha, pessoal Nós somos o X E o computador é a bolinha Pela técnica que eu vi O melhor é você começar pelos cantos Vamos aí E aí você coloca um aqui no meio Vamos ver se minha estratégia vai dar certo Aqui pra proteger o meu espaço Dessa vez acho que não vai dar Mas normal, né Assim mesmo Nem sempre a gente pode vencer Vamos jogar de novo Eu vou testar minha estratégia aqui novamente Começar pelo canto Vou colocar no meio Agora no meio E eu ia pelo canto Pessoal, eu sou horrível em jogo da velha Já adianto logo Se ele bobear, venci Venci Deu certo E aí, pessoal Vejam só Acertei, né Ganhei Com isso, já completei aqui uma vitória Cada vitória equivale a um ponto aqui no app E aí depois você volta para o aplicativo principal E faz a conversão de pontos Tá? Então é bem simples É um jeito bem simples de você ganhar pontos, né É limitado Pode fazer isso o dia todo Sem precisar Tá fazendo essas outras tarefas Que podem demorar mais Aqui você também pode ganhar mais pontos Convidando amigos Aqui embaixo Você vai ter a opção de convidar os seus amigos E para fazer o saque Basta clicar em resgatar Depois clica novamente aqui Seleciona o Paypal Próximo E esses aqui são os valores de saque 1 dólar com quase 7 mil pontos 2 dólares 3, 5 Até 10 dólares no Paypal É um aplicativo realmente confiável E geralmente paga em 24 horas ou 2 dias O link para download vai ficar aqui No primeiro comentário fixado E agora vamos para esse aplicativo de joguinho aqui, pessoal Muito bacana Tudo que você precisa fazer é ficar mesclando aqui esses monstrinhos E aí vai formando os novos E vai passando de nível E conforme você passa de nível Você acumula pontos aqui no aplicativo, tá, do jogo Então é muito simples Realmente você só precisa ficar fazendo isso aqui O jogo ele é praticamente intuitivo Essa pontuaçãozinha você ganha de forma automática E é o que você precisa para poder adicionar mais um ovo aqui A nossa plataforma, né Nosso coliseu, digamos assim E aqui vocês tem outras opções para ganhar pontos Ainda, como por exemplo A roleta aqui no aplicativo Esse gira e ganha Tem até 20 chances por dia Você tem a caixa aqui de presente É o Gift Box Onde você também pode utilizar várias vezes ao dia E vai receber sempre uma pontuação aleatória Aqui do lado esquerdo Conforme você passa de nível Cumpre aqui algumas atividades Você também pode receber pontuação extra E para fazer o saque É só você clicar em Pix Você também pode ganhar pontos convidando amigos Mas voltando a parte do saque É só clicar em Withdraw Você seleciona se vai querer sacar via PayPal ou via Pix Vou mostrar aqui o histórico de saque para vocês Já recebi 25 reais várias vezes desse aplicativo Então sei que ele realmente é confiável Paga Isso aqui foi devido às indicações Se você quer sacar tanto assim Esses valores tão altos Tem que convidar Não tem jeito Mas esse joguinho aqui O ponto positivo é isso Você consegue ganhar Até sacar no mesmo dia que baixa ele Mesmo sem convidar ninguém Mas o valor mínimo Que é 1 real Ou esse 2,50 Para sacar esses valores maiores Realmente vai demorar um pouco Se você apenas jogar Estou sendo bem sincero com vocês Em relação a isso Se você gostou desse joguinho Achou bacana Quer ganhar dinheiro com ele também O link para download Vai ficar aqui No primeiro comentário fixado Se você está à procura de jogos E aplicativos Para ganhar muito mais Que uma renda extra Então me siga aqui no Instagram Que diariamente estou postando conteúdos Com aplicativos Que você realmente Podem ter ótimos ganhos O Instagram é o mesmo nome do canal Não tem erro Só pesquisar O link dele também Vai ficar no primeiro comentário fixado Para você já seguir direto Se você chegou até aqui E ainda não deixou seu like Aproveita Já deixa agora seu like Se inscreve no canal E ative também O sino de notificações Até o próximo vídeo E agora Bora fazer Dinheiro Tchau Tchau Tchau